E aí meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos do YouTube, você está no canal Elias Areia gente, Elias Areia gente é Porto de Galinha no YouTube, você não pesquisou Elias Areia de maneira nenhuma, você pesquisou Porto de Galinhas, acabou encontrando esse canal, porque o motivo aqui, eu sei que seu motivo aqui é buscar informações gente sobre a vila, e eu sou morador aqui gente há 4 anos, adotei Porto de Galinha, ou melhor Porto de Galinha, minha doutor, gente eu sou artesão, tenho uma barraquinha de artesanato, vou já montar ela aqui, domingo, 5 de março, domingo eu monto mais cedo, durante a semana eu monto a minha barraquinha a partir das 18 horas, final do vídeo eu vou mostrar para vocês ela montadinha aqui, e a localização onde você pode me encontrar um dia, que você vem aqui em Porto de Galinhas, e seguir o canal aí, achar que eu te ajudei de alguma forma, entendeu? se foi importante para você o canal, se te ajudou né, então gente, se inscreve no canal, deixa seu joinha, e eu vou fazer o que eu faço sempre aqui gente, atualizar vocês a respeito da vila de Porto de Galinhas né, o balneário Porto de Galinhas, que é localizado aqui, no município de Ipojuca gente, Ipojuca, sul do Pernambuco, beleza? e vamos na praia, vou dar um rolê aqui com vocês, só para atualizando, dizer para vocês que o sol gente, está top hoje, olha como que está esse tempo, né, vou mostrando aqui para vocês, quase que sempre aqui mesmo, sempre mostra aqui o centro né, mas a questão de atualizar, e alguma novidade que eu vejo por aqui, vou mostrando para vocês, você que chegou agora gente, aqui ó, restaurante Chef Pirata, é um dos mais famosos aqui de Porto de Galinhas, aqui também temos o restaurante Mar é Tudo, beleza? vamos enrolar o mercadinho aqui, fica todo dia até as 11 da noite, você encontra tudo aqui nesse mercadinho, gente, os preços aqui gente, é mais ou menos padrão, como todo o Brasil né, tem algumas coisas um pouquinho mais salgadas aqui, que eu acredito que são aluguéis gente, aluguéis aqui é um pouquinho caro, ok? para você que quer alugar uma, é principalmente, quem quer alugar mensal né, o mês é bem difícil aqui, que é muito concorrido, é uma vila muito pequena, muita gente quer morar aqui, fica complicado encontrar aqui gente, é para alugar anual, viu gente, muito difícil, tem muito pousada aqui, e quero dizer para vocês, se você, como canal de utilidade pública né, eu tento ajudar vocês de alguma forma, então gente, é no meu Instagram, Elias.area, você vai encontrar bastante contato lá, de pousadas, ok gente, muito contato mesmo de pousada, tem essa aqui que eu mostro sempre, como ela é bem no centro aqui, eu sempre passo aqui na cara do gol né, essa pousada aqui é aconchego de porto, ok? ali o contato dela, essa pousada aqui é o contato dela, 819-8208-655, olha gente que pousada legal, bem no centro aqui, no primeiro portal, olha como que está o movimento gente, bem legal, sempre assim bem movimentado gente, porro de galinhas, aqui nessa esquina que você vai encontrar essa loja de esporte, essa rua aqui é a primeira direita, que você vai ter acesso ao Banco do Brasil, a feirinha, tem os restaurantes, lá na frente ali tem a pousada Angra de Porto, até lembrar aqui o casal aqui, Silvio e a Marisa de Olinda, já conversei com eles hoje aqui no WhatsApp, muito obrigado a vocês gente, pela visita em minha barraca, gente aqui ó, Tauba das Marés, dá um print aí, isso aqui é bem importante para você fazer seus passeios, para ver se no dia que você vai estar aqui, desse mês de março, se a maré vai dar boa, gente ó, aí tem os dias, o horário e o nível da maré, o nível aqui ó, aqui já está ótimo, está top, entendeu gente, dia 8 aqui vai ter a maré boa, tem que se ligar só no horário, aqui também está boa, 0, a partir gente de 0.5 aqui ó, a partir de 0.5 gente, está boa para você, vai dar 9, deu né, vai dar dia 5, foi hoje, pronto hoje gente, olha como é que está, deu uma maré legal aqui ó, beleza, 9 da manhã, deu uma maré bem legal, 5, e vai dar depois as 21 horas, mas já é tarde, não tem mais como né, está aí os horários aí da maré, então printa, para saber o dia que você vai estar aqui, se você vai dar para pegar a maré, lembrando como eu te falei, é a partir de 0.5, dá as marés, legal para você curtir, porto de galinha, beleza? Vamos dar um rolê aqui na vila, aqui ó, é, ali temos o Banco do Brasil, tem a feirinha de porto, temos loja aqui, Delícia Nordestina, Frutos de Goiás, beleza? Vamos aqui na vila, aqui gente ó, temos o Shopping Porto Rico, aqui do lado ali gente ó, ponte tropical, ali gente, você pode alugar o cooler, entendeu? Para você levar sua bebida para a praia, quiser dar uma economizada, eles alugam lá o cooler, tem as bebidas lá, gelo, refrigerante, água mineral, você vai economizar bastante, beleza? Gente, sempre falo isso, porque todo dia tem gente nova chegando no canal né, você que se inscreveu aí agora, vai ficar por dentro, vou dar logo a informação que aqui gente, as estruturas de barraca de praia gente, é, eles cobram entre 80 e 90 reais para você utilizar um sombreiro grande, a mesinha em 4 cadeiras, ok gente? Se você pede um petisco, não consome de bebida, entendeu? Um petisco, vão te cobrar nada, se você pedir o petisco, é aproximadamente também esse valor, beleza? Aqui ó, horário da missa hoje ó, terça, vou até mostrar isso aqui ó, os horários da missa aqui da igrejinha, se você quer católico né, estiver aqui, aí tá gente ó, aí está os horários aí, das missas aqui, na igrejinha, de porto de galinhas, legal? Vamos que vamos, aqui temos ó, Portugal restaurante, horário de funcionamento aí deles aqui ó, em cima temos a pousada a patuar, não tem o contato dela aqui, se tivesse eu mostrar para vocês o telefone, não tem, beleza? Beleza? Seria bem legal, se ficar por dentro do contato aí ó, olha como está isso aqui meus amigos, meus amigos passeios em geral, em geral aqui em Porto de Galinhas, você vai falar com o Zaza, sincero, a agência dele gente, fica aqui dentro da galeria do calçadão, vou entrar para mostrar, sempre eu gosto de entrar aqui, porque como eu falei, a gente tem que respeitar os novos inscritos né, todo dia chega gente nova no canal, então eu vou mostrando, você vem para Porto de Galinhas, se você quiser fazer os passeios aqui da região, você vai precisar de uma agência, ok? Então eu vou te mostrar aqui, onde você vai encontrar a agência aqui do nosso amigo Zaza, eu vou deixar o telefone dele agora para você, aqui gente é a sorveteria, o sorvete na chapa do Vinícius né, do Love Roll, sorvete na chapa, a agência é aqui, deixa eu ver se ele está aqui hoje, domingão não está, está fechado a gente aqui ó, então essa aqui é a agência que ele trabalha, Rota do Sol, está os passeios que ele faz gente aí ó, para Olinda, beleza? Passeio de bugue, praia de calhetas, Recife Antigo né, centro histórico, beleza? E aqui todas as outras praias que ele faz aí, os passeios, várias praias top aqui na região, carneiros, beleza gente? Então fica aqui ó, Rota do Sol, Rota do Sol Turismo Receptivo, passeio, beleza? Gente, o telefone do Zaza Sincero é o 819-8676-2354, beleza? O Instagram dele gente é arroba Zaza Sincero, ele vai deixar você por dentro de tudo, vai tirar todas as suas dúvidas, então se você vem a Porto de Galinhas, essa semana, próximo mês, entre em contato com ele né? E ele vai tirar todas as suas dúvidas, passeio de tudo que você imaginar aqui, viu gente? Lancha, jangada, bugue, helicóptero, o que você quiser, passeios aqui, ele vai informar para você direitinho, então vamos na praia gente ó, muita gente, eu acho que agora deve ser meio dia, é mais ou menos isso, entre 11h30 e meio dia, tem outra senhora aqui... Vamos lá na praia, vilinha né gente, muito top ó... Lachonetes, várias lojinhas de artesanato... Então gente, as pousadas que eu posto lá no meu Instagram gente, é todas aqui no centro, beleza? Beleza? A grande maioria eu não conheço, eu só mostro o contato e a localização né? Daí você entra em contato lá, você pode entrar no Instagram lá, pega os números... Porque teve pessoas que já reservou pousada e me perguntou né, por outras meios aí... E a pousada não existia gente, então postas que realmente eu vejo aqui, que tem pessoas que já foi na minha barraca e disse que está hospedado nessa ou naquela pousada... Então eu acabo indo lá e gravo o vídeo só na frente né gente, e o contato, beleza? O sinal está aberto pra gente aqui ó, colocaram esse sinal agora... O pessoal não respeitava muito aqui né? A faixa de pedestre... Aqui gente, museu de cera... Bem legal, museu de cera... Um alô pro meu amigo... Mais uma vez o Ricardo Batata... E a Josiane... E também para o nosso amigo aí... Vai vir me visitar né amigo... Vem porra de galera, vem na minha barraca... O nosso amigo aí também... O Natanael... E a Neize... Neize é o nome da... Jovem aí... Essa galera gente que é da... Unesp... De São Paulo... Aquele abraço meu amigo... E aqui está o ponte da galera... Que é muito top né gente ó... Ei... Senta o dedo no like... Tem pena não? Eu deixo... A galera sempre faz a foto aqui gente... Muito legal né? Muito legal... Muito legal... Aqui gente é a rua das sombrinhas Bem legal Maré está alta hoje gente A maré está alta Muito top E aqui nós temos a Fernanda Dos chapéus porto E aí Fernanda Gente olha aí o naipe Do chapéu das estrelas A mulherada aí está todo mundo usando esse chapéu Inclusive os famosos Quem não quer ter um chapéu desse gente Com essa letra, com essa caligrafia É a nossa amiga Fernanda gente Quando vem a empurra de galinha Dica aquele chapéu com ele aí Fernanda Tudo bem? Tudo bem Vamos lá encomendar o de vocês E tem desconto especial com a seguidora do Elias Lembra de chegar aqui e dizer Eu sou seguidora do Elias Para ganhar o desconto do chapéu personalizado Vê né gente Nossa amiga Fernanda Então está aí ó gente Logo quando você descer na areia da praia Gente da sua esquerda Dez metros Você vai estar em frente aqui O quiosque da Fernanda Os chapéus Como é o Instagram Fernanda? Tem Instagram? Tem Instagram? Olha gente também tem as Coisas que ela faz pulseira Aqui está gente Direitinho aí ó Belezinha É o chapéu das estrelas Da Fernanda aqui em Porto de Galinhas Valeu Fernanda Valeu Valinha Valeu gente Olha aí como está isso aqui meus amigos Movimento Trilegal Hoje está trilegal E aí meu amigo Nelci Aquele abraço Top demais Top da galáxia Gente o Instagram é Elias.areia Viu gente Tem alguns vídeos também pequenos lá Postei bastante aí Vídeo aí no carnaval Mostrei para vocês como que é isso aqui Segue lá também Lá vou deixar bastante vídeo De pousadas Ok gente Vídeos pequenos Vou ali agora na barraca ali Atendendo o pedido do amigo meu Do inscrito aí A respeito de algum contato aqui De barracas Para fazer reservas Vou tentar ali conseguir ali o contato Beleza? E aí meu amigo Tudo bem? Seguidor É da onde? Nossa Senhora das Graças do Paraná Eita Manda um alô para os amigos lá então É Manda um alô para os nossos amigos Nossa Senhora das Graças aí Vem para Porto de Galinha E se inscreva no canal do Elias Aria É isso aí Qual é o nome de vocês? Milton e Edna Milton e Edna gente Aí Curtindo Porto de Galinha E vocês que não vêm perder Exatamente Tem que vir curtir um pouquinho E Porto de Galinha é top demais Valeu Obrigadão cara Valeu Valeu Ah rapaz você que fala comigo hoje Obrigadão Ao vivo gente Ganhei agora um recebido Chama né Depois vou ter que fazer um vídeo Para mostrar para todo mundo Que eu tenho um monte de Lembrancinha que eu ganhei lá Valeu cara Obrigadão viu Mas vocês vão embora hoje Nós estamos pegando em Maragogi Ah Maragogi é logo aí E é passear aqui E eu prometi que ia trazer para ir Valeu cara Obrigadão viu Valeu Beleza gente Valeu Obrigadão gente Caramba que legal Ganhei algum presente Bom demais né Olha aí gente Que legal Tá bom O movimento hoje gente Tá bem legal E aí meu amigo Tudo bem? A seguidão é? Você já está onde? Recife Recife é nóis Então você já está em casa Que coisa Beleza qual é teu nome? Oi Qual é teu nome? Luiz Aí Luiz é de Recife família Abelha, Daísa e Tarou Mais tarde tem vídeo né Então eu vou postar daqui a pouco Vou postar Me diz na comando Alô para os seus amigos lá Como é que você está cara? Henrique da Acesso Beleza? Então eu alô para Henrique da Acesso Valeu E Cristiano Bugueiro Cristiano Bugueiro trabalha aqui também? Greca Valeu cara Belezinha Valeu É nóis Olha gente Vou postar daqui a pouco Eu termino de gravar Que eu já jogo para a galera Eu nem vejo as besteiras Que eu falei Mas já jogo para a galera Valeu Belezinha cara Aí está gente Cada vez mais Encontrando mais gente aí Que se liga no canal Muito bom É satisfação né Vamos que vamos Curtiu por causa Tá alta a maré gente Subindo legal aqui Quando ela sobe bem A gente fica Sem ter como passar aqui Fica meio complicado Tá alta a maré hoje Eu acho que eu vou voltar por aqui Vou ali na roda sombrinhas Beleza Amigo Se você viu o vídeo aí Você que pediu lá A questão do contato lá Entra mais tarde aí No meu zap Você tem já Que eu vou tentar pegar aqui Os contatos para você Aqui dos barraqueiros aqui Para você fazer sua reserva Beleza De repente até aqui Aqui é o Caldinho Nenê Tem um espaço bem legal Na beira da praia Bem legal Vou ver se eu pego aqui O contato dos caras Beleza Gente então É isso aí Eu acho que eu vou dar Só uma volta ali Para finalizar o vídeo Vou aqui um pouquinho Na vila Mostrar também Rua da Sombrinha Um pouquinho para vocês aqui E a praia está aí Dormigão é assim Top da galáxia Pense numa praia Top da galáxia Essa aqui Show demais E aqui você encontra Galera vendendo canga Saídas de praia Várias coisas legais Top demais Vamos que vamos E vamos aqui E vamos aqui Na rua da Sombrinha Uma das ruas Mais animadas Mais visitadas Do estado Pernambuco E a mais visitada De Porto e Galinhas Vamos aqui Curtir um pouquinho Essa rua Das Sombrinhas Onde também Eu posto bastante O contato Dessa pousada Beira Mar Aqui gente É o café da manhã Reforçado Oxente Cuscuz Aqui na galeria Porto Tropical Mostrar aqui Mais uma vez É a terceira loja Aqui Oxente Cuscuz E aqui Essa é a loja Oxente Cuscuz A terceira loja Gente Dentro Da galeria Porto Tropical Terceira loja Do lado direito Beleza gente Aqui fica até Todo dia O dia todo Tem essas barracas Aqui de drink Aí ó Tá aí os valores Aí ó Belezinha Printa Vai sem mostrar Os valores Pra você Acho legal Que ele deixa Também os valores Na porta Aí você já Entra sabendo Que vai comer Refeições aqui A partir de 25 reais Gente Tá vendo aí Olha aí Olha aí Gente Tá vendo aí A partir de 25 conto Aqui ó Dentro No olho do furacão Dentro Na área mais nobre De Porto de Galeria Você consegue comer A partir de 25 reais Aqui Olha gente Aí ó Pousada Recanto da sereia Ali na frente Ali ó Pousada Beira-mar Mostrei bastante O contato deles aí Quando vem aqui Fala que vem Através do canal Elias Areia Belezinha Tá aí ó Telefone da Pousada Beira-mar Acesso da Rua das Sombrinhas E do outro lado Você sai na praia E vou aqui agora Mostrar um pouquinho Essa rua top Da Galáxia Aqui em cima Aqui em cima gente Aqui temos Peixe na telha Aqui em cima Temos a Mala e Pousada Ok O contato dela Tá lá no meu Instagram Tem o contato dela lá Viu gente Instagram Elias Pontuaria E várias outras Pousadas né A Insta Rua das Sombrinhas Gente Muito legal Sempre tem muita gente Aqui fazendo suas fotos Top da Galáxia Eu ia terminar O vídeo lá Na minha barraca Mas vai ficar Muito grande o vídeo Vou terminar por aqui Deus abençoe A todos vocês E até O próximo vídeo Vou finalizar O vídeo aqui Me identificando né Isso aí gente Você não me conhece ainda Chegou agora no canal aí Então quando vier Em Porto de Galinhas Se puder Passar na minha barraquinha lá Beleza Estou todas as noites lá Vendo meu artesanato Se puder passa lá gente Vai trocar uma ideia Beleza Tirar uma foto lá Botar no estragão De vocês aí Também do meu Então é isso aí gente A esposa aqui Tem acesso a praia Todas elas né Então é isso aí gente Valeu Até o próximo vídeo Deus abençoe a todos vocês Eu já fui